Por que que eu acho que a Europa? Porque ela não tem saída para o problema econômico dela. O problema econômico da Europa é um problema insolúvel. O problema econômico da Europa é um problema insolúvel. Vai faltar energia barata e vai faltar mercado. Como é que eles vão alimentar essa turma toda? Só tem uma saída é guerra. Vai faltar energia barata e vai faltar mercado. Eles vão ter que ir para a guerra. Varley, mobilidade elétrica, um grande abraço para você. O que acontece a Rússia? Não vou invadir isso aí, gente. O país que eu acho que pode dar um problema mais para frente é a Armênia. O país que eu acho que vai dar um problema mais para frente é a Armênia. Está com cara de que vai dar rolo. Está com toda a cara de que está pedindo rolo. Está pulando no galho e vai acabar levando chumbo. Exatamente. Não, ela não tem. Não tem para onde enviar. É, vamos ver, né? Eu estou muito preocupado com isso, gente. Eu acho que vai acabar dando rolo isso daí. Está com cara que vai dar um rolo. Ah, o Gazeta do Mundo é muito bom. Eles podem tentar quantas ofensivas eles quiserem, né, gente? Boa sorte, né? É o desperdício de... A OTAN não está ligando. Quem vai morrer não são eles? A OTAN não está ligando. Eles vão bater bum para o ucraniano e ir para frente mesmo, para morrer. Eles vão dar...